O que guiava ele, parece uma busca. O pensamento dele era fora da proporção. Cada frase é um mundo. Ele quer mudar o modo de vida do homem. Mais de uma vez ele quis tocar fundo do arquivo do escritório. O que significa isso? Hoje ele é um vanguardista razoável para o tempo atual, da época. Eu invento o meu mundo. E cada um de vocês tem que... Você percebe que as coisas estão mudando na política, na sociedade, lentamente. E que a trilha sonora tinha que ser adequada àquilo. Onde há crise, onde há instabilidade, há possibilidade também de uma revolução. E eu acho que era esse grito que estava na garganta. A minha vida é amar em segredo Não quer saber de mim E eu vivendo da sua vida Deus no céu e você aqui A esperança é quem me abriga A esperança é quem me abriga O que é isso? A 살�ão é quem me abriga desse filme para viver. Não, você vai atrás de alguns fatos. Eu estava sentindo e pensando, oh, eu tenho que ir para a Alemanha. Mas a polícia olhava para...